Deus seja louvado irmãos, senti de contar mais uma obra para os irmãos aí, de bezerros, ouve bem na comunhão essa obra, que potente é Deus de criar um caminho na sua vida, ainda nessa semana, que está se findando, hoje é sexta-feira ainda, e para Deus entrar, Ele não pede licença para ninguém, ouve bem essa obra na comunhão, tinha um irmão nosso, um moço, morava na cidade do Paraná, Deus fez promessas na vida dele, o único músico da igreja, um lugar bem provado, e Deus fez muitas promessas para ele, e esse irmão trabalhava com lenha, mexia com lenha, e um dia ele estava em cima do caminhão, e ele vinha escorregado em cima do caminhão, e as lenhas que estavam no caminhão, caiu tudo em cima dele, quando ele acordou ele já estava no hospital, e foi desenganado da medicina, que ele nunca mais iria andar, ele ficou muito triste, mas acreditou que Deus podia fazer uma obra na vida dele, que Deus pode fazer um milagre na vida dele, e ele ficou num quarto internado, onde tinha um senhorzinho, já bem velho, e o senhorzinho falou para ele assim, filho, você acredita que Deus existe? O moço falou para ele assim, lógico que eu acredito, ele falou assim, filho, Deus não existe não, você sabe porquê? Ó, eu estou nessa situação aqui já faz tempo, e você, você é novo, você é moço novo ainda, você não é casado, e você se encontra nessa situação, mesma coisa do que eu, a medicina desenganou você e você nunca mais vai andar, você acha que Deus existe? Se Deus existisse, ele não ia fazer isso com você? E o irmão olhou para ele assim, e falou assim, Deus existe sim, você pode ter certeza que Deus existe, e eu não vou ficar nessa situação, Deus vai fazer um milagre na minha vida, santo que mando que estude mim, eu que estude mando que estude basta, o moço falou assim, Deus vai criar um caminho na minha vida e vai me libertar, porque não foi essa promessa que Deus fez na minha vida, e o velhinho ficou quieto, e não passou muito tempo, os dois estavam internados, os dois no mesmo quarto, é obra para quem crê em milagre, que tem muitos que não acreditam em anjo, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, está perdendo tempo na graça, irmãos, está perdendo tempo, porque não acredita naquilo que é do céu, bendito seja o nome do Senhor, mas bem-aventurado os que crê, aleluia, fica bem na comunhão, irmãos, que através dessa obra Deus pode fazer um milagre na sua vida, Deus pode dar ordem para o anjo descer, e um dia de madrugada, estava o moço e o senhorzinho deitado na cama, aleluia, Jesus, o Nazareno e o irmão vieu, aleluia, no olho do espírito, aleluia, um varão de branco que entrou dentro do quarto, aleluia, uma cama encostada no canto do quarto e uma cama encostada no outro canto, o varão de branco desceu no meio do quarto, estendeu as asas, abriu as asas, e uma asa foi no pé do moço e a outra asa foi no pé daquele senhorzinho, e o anjo começou a andar dentro do quarto, e a asa do anjo foi subindo, passou na canela dos irmãos, passou no joelho do irmão, passou no joelho do velhinho, aleluia, passou na cintura do irmão, passou na cintura do velhinho, aleluia, passou na barriga do irmão, passou na barriga do velhinho, aleluia, chegou até a cabeça, e o anjo fechou as asas, enquanto os anjos fechou as asas, aleluia, Deus libertou o nosso irmão, libertou o velhinho da hora, os dois se levantaram, abraçaram os dois, aleluia, Deus tomou os dois dentro do quarto, os dois começaram a marchar, aleluia, e ouviram o alarido, a enfermeira saiu correndo, foi ver o que estava acontecendo, a enfermeira, irmã nossa, parada na graça, e quando ela chegou lá, viu Deus tomando os dois, aleluia, Deus soltou a linguagem da enfermeira que estava presa, aleluia, Jesus, ô Nazareno, Deus libertou os dois, aleluia, a irmã que estava parada, voltou a congregar, aleluia, ninguém entendeu, aleluia, o movimento que Deus fez, aleluia, deu alta para os dois, os dois foram embora, conta para mim, bendito seja o nome do Senhor, que obra que eu não posso fazer, astuque mando que vinha, conta para mim, o que o médico desenganou que não vai acontecer, conta para mim, onde está seu segredo, onde está o seu íntimo, conta para mim, onde está, aleluia, conta para mim, se você quer que eu chame seu filho, aleluia, que ele sente na orquestra, que ele dá glória junto com você, conta para mim, se você quer que eu chame seu esposo, aleluia, não tem coração duro que eu não possa entrar, aleluia, Jesus, ô Nazareno, eu estou queimando o quebi, ai, o que mando o que estude é meu, o que estude mando o que baste, basta nós acreditar, irmãos, e basta nós ter fé, a fé que uma vez foi dada ao santo, irmãos, vocês sabem porquê? Porque pela fé Moisés recusou a ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, aleluia, eu falei para você não ir, você não foi, eu falei para você não olhar, você não olhou, bendito seja o nome do Senhor, eu pedi para você não contar piada, você não contou, eu falei para você não pegar no baralho, você não pegou, mando o quebi, eu falei para você, você não cantar música mundana, você não cantou, aleluia, eu falei para você não ir nas baladas, você não foi, aleluia, eu vou dar um pago para você nesse ano, rabinho que mando o quebi, aleluia, Jesus, ô Nazareno, eu estou queimando o quebi, quer um cano de mando o quebi, fica firme, aleluia, fica firme, é que a roda gigante vai virar, rabinho que mando o quebi, ast adore que mando o quebi.